Tarde da noite, terminais vazios e uma longa espera. O cenário perfeito para o medo de muitas mulheres ficar ainda maior. Feminicídio está muito grave, ainda mais com várias mulheres no terminal. Às vezes, com pessoas mesmo que estão conversando com a gente e ocorre risco de seguir. Ainda mais que eu passe meu bairro, é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, alguém vem atrás, então você tem que estar sempre alerta. Eles veem as mulheres como indefesas, né? Mulher, assim, é mais fraca, tem medo, é mais difícil de se defender do que homem. Homem geralmente é mais forte, então pode ser que saia no braço, mas mulher não tem como, né? Como se não fosse suficiente, elas ainda passam por coisa pior. Os homens, eles não respeitam. Então, a primeira oportunidade que eles têm é passar a mão na gente, olhar, fazer um... Como é que diz? É assinar de forma diferente, sabe? Os olhares, eles ficam esfregando, uma coisa muito nojenta, sabe? Já vê até mesmo se masturbarem dentro dos ônibus. Uma pesquisa mostrou que 97% das mulheres brasileiras com mais de 18 anos não se sentem seguras ao usar o transporte público porque sofrem assédio sexual. Ou então já viram alguma outra mulher sofrendo assédio também. Cantadas indesejadas, olhares insistentes ou até mesmo situações de mais violência. E o resultado é que grande parte delas tem medo de andar de ônibus. A Kélita sofreu assédio sexual três vezes dentro de ônibus. Experiências traumáticas para ela. Já teve várias ocasiões comigo, né? De eu estar dentro do ônibus e cara, já abri, abri o zíper da calça e já comecei a esfregar. Um dia eu chorei muito, liguei para o meu esposo e falei que estava tendo, que eu tinha sido, um cara tinha ejaculado a minha roupa, né? Aí eu, nesse dia, eu senti o pior ser humano. Ela disse que pediu ajuda, mas não teve. Já teve caso de eu reclamar com o motorista, o motorista chegar e falar que, devido à roupa que eu estou, que eu estou sujeita a ser cantada, ter assédio. A Rede Mobi diz que faz tudo para facilitar a ação da polícia em todos os casos de violência. Hoje, 377 ônibus, segundo eles, têm câmeras de monitoramento que transmitem em tempo real para o comando de operações da PM e também foram criados batalhões dentro dos terminais para dar mais segurança à população. Mas o medo das mulheres continua o mesmo. A Kélita, que já sofreu assédio na pele, só tem um conselho para as mulheres. Muitas das mulheres nem fazem, né? O BO acha que é normal, que acha que vai estar imune. Mas não, a gente tem que denunciar. Por menor que seja o assédio, temos que denunciar. Temos que acabar com essa falta de respeito com a gente.